O verão está chegando. Nessa época, aumenta a procura pelo melhor lugar para passar as férias. Para conquistar mais turistas para o Brasil, a Embratur preparou uma campanha especial. O vídeo passa pelas regiões brasileiras, mostrando destinos que podem agradar a todos os gostos e idades. A campanha tem como tema Viva o Verão de Perto, Venha para o Brasil. E já está sendo veiculada em países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Em 2014, o Brasil recebeu mais 3 milhões de turistas dos países desses locais.